Bom, primeiro a gente é obrigado a confessar, isso não é inteligível, isso foi uma decisão, quem assistiu o pronunciamento deu para perceber que está cheio de hipocrisia e cinismo, o ministro falando dos bilhões que foram aplicados na tentativa de segurar a pandemia, de todos os acertos que o Ministério da Saúde fez, inclusive faz uma menção meio escondida à autonomia dos médicos que utilizaram medicamentos durante a crise, tentando com isso fazer referência aos médicos que prescreveram medicamentos ineficazes, como a cloroquina e etc. Então, na prática, isso é um ato eleitoreiro, o mundo inteiro vai criticar, como já anunciou aí o Jamil na coluna dele, além disso, neste momento, o presidente do Conselho Nacional de Saúde, o Fernando Pigato, o presidente do Conselho Estadual dos Secretários Estaduais de Saúde, o Négio Fernandes do Espírito Santo, já se pronunciaram contrários a essa decisão. A decisão ocorre num momento inadequado, num momento em que nós estamos tendo um crescimento de número de casos em vários países, particularmente no Sudeste Asiático, estão aparecendo novas subvariantes da Ômicron. A Ômicron, além da BA1 e da BA2, já tem em outros países circulando, com maior importância, a BA4 e a BA5. Então, estão surgindo novas variantes. Eu espero que elas não sejam importantes aqui no Brasil, mas nós não podemos dizer isso sem que isso aconteça. Então, temos que aguardar. A BA2 já domina o Brasil e aí, neste momento, o ministro faz esse anúncio. Há uma queda do número de casos? Sem dúvida, há uma queda do número de casos. O momento não é um momento tão desesperador, mas jamais seria o momento de decretar o fim da emergência sanitária. Essa foi uma medida exclusivamente eleitoreira, respondendo às necessidades eleitorais do presidente da República, que se afastou da decisão de governar o Brasil durante estes dois anos, que redundou em 660 mil mortes. Esses dias tem um número muito impressionante circulando aí pelas notícias, né? Que é o número de mortes da China. Apesar da China ser uma ditadura, na China morreram menos de 4.800 pessoas. 4.800 pessoas numa população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. No Brasil morreram 660 mil pessoas. O que é essa diferença? É governar, é impedir que a doença se dissemine, é distribuição de vacina. Tudo que o Brasil não fez e continua não fazendo. 4.000 desde o começo da pandemia, doutor Vecina? Desde o começo da pandemia, 4.800 mortes. Esse número, doutor Vecina, é confiável? É confiável. Veja, do lado ali você tem a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, numa população de 60 milhões de habitantes, morreram 21.902 pessoas. 21.902 pessoas, numa população de 60 milhões de habitantes. E a Coreia do Sul é uma democracia. Então, por menos confiável que possa ser, o que a China fez foi impedir o aparecimento de novos casos. Não há novos casos, não há mortes. Essa é a diferença. Gestão da crise. O que nós não fizemos, nós negamos o tempo todo. E boa parte dos países ocidentais negaram. Os Estados Unidos tiveram também uma administração desastrosa dessa crise. Com 340 milhões de habitantes, tiveram 911 mil mortes.